De volta com o Alerja, entrevista de hoje com o nosso escritor Luiz Cosme Pinto, ele que fez esse livro incrível, Birinait, Catiripapos e Boró Godó. E nós deixamos essa provocação de saber um pouquinho da crônica Baladas, que também é incrível. Eu queria que você contasse para a gente sobre a história, se não me engano, acho que é a Joana, a cobradora do ônibus, com a Leda, onde a Joana vira, vê se a minha memória está boa, a Joana vira para a Leda e fala que a diferença entre problema e problema, dito propositalmente assim, onde ela diz que problema é o marido vagabundo e sonso, mas que problema é um filho que não quer estudar. Ah, esqueci, que problema é imposto atrasado na prefeitura. Problema é imposto atrasado na prefeitura. Agora, o problema é marido vagabundo e sonso e filho que não quer estudar. É um jeito, né, Cláudia, que as pessoas têm, do brasileiro, na sua sabedoria, o cidadão comum que aprende na marra e que não tem, muitas vezes, tempo de aprender de outra maneira. Então, de que maneira a nossa personagem define? O que é sério, o que pode dar cadeia, o que pode te endividar, o que pode botar o cobrador na tua porta é problema, é coisa séria. Agora, as questões familiares, que todos nós sabemos são seríssimas, mas que dá para resolver ali entre quatro paredes, aí é problema. O problema, do jeito que ela quiser falar, né? É o filho que estudar, é a menina que está voltando tarde para casa, é o marido meio sonso, que anda bebendo, que anda aprontando. Enfim, é um jeito, assim, que eu achei maravilhoso de definir. E são coisas, sabe, Cláudia, que a gente, apurando um pouquinho o ouvido, andando pela rua, a gente vai ouvindo a riqueza das histórias do povo brasileiro, do cidadão comum, é uma riqueza inesgotável, né? Assim, você anda pela rua e as coisas vão aparecendo. E o nosso papel, como cronista e também como jornalista, é ouvir e contar, né? Quer dizer, mesmo aquilo que parece não ter muito sentido. Eu, nos meus estudos aí, eu ouvi uma definição que eu achei maravilhosa, viu, Cláudia? Que eu divido com você e os nossos espectadores. Que o, se eu não me engano, o Manuel Bandeira fala a respeito do Rubem Braga. O Braga, com assunto, é bom. Sem assunto, é ótimo. Olha, eu estendo isso a você, porque é o que eu estou sentindo. Inclusive, eu queria saber o porquê do título, né? Por que você escolheu essas três palavras, que, como eu disse, a nossa abertura, são absolutamente deliciosas de serem, inclusive, ditas. Elas têm quase que um gosto, né? Dá quase uma coisa física, uma ressonância maravilhosa e remete à coisa boa. Tem um ritmo, né? Quando você fala birinite, catiripapo, borogodó, dá quase vontade de dar uma rebolada. Tem sim, Cláudia. São palavras muito sonoras, né? E ligadas, de certa maneira, à nossa memória, né? É uma linguagem, talvez, dos nossos pais, dos nossos avós, né? É algo mais antigo. E, bom, eu estudei, eu me preparei para fazer esse livro. Eu fiz um curso de pós-graduação. Eu quero te dizer que esse é o meu segundo livro, o meu primeiro livro. É um livro que eu fiz há 11 anos, do qual eu tenho orgulho também, o Ponte Aérea. Mas, se eu fizesse hoje, eu faria de uma forma muito diferente. Chama-se Ponte Aérea. E eu estudei para fazer o birinite, catiripapo, se borogodó. Eu tive muita sorte, eu tive professoras e professores maravilhosos. E, especificamente, na questão do título, Eu tenho uma crônica em que eu homenageio o meu pai. O meu pai era uma figura maravilhosa, não por ser meu pai, mas por realmente ser um homem admirável, eu digo que é o homem da minha vida. Ele tinha um jeito de falar, sabe, Cláudia? Engraçado, assim, que eu vou te dizer, provocando um pouquinho o meu pai, que se dava para complicar, para que eu vou facilitar? Então, de vez em quando, ele jogava uma palavra ali que ninguém entendia. E eu fiz a crônica e essas três palavras, birinite, catiripapo e borogodó, elas estão separadamente na crônica. Então, ele dizia, ah, meu amigo tal, é louco para eu tomar uns birinites, tal, uma coisa assim. Muito bem, e as minhas professoras olharam e falaram, poxa, o Cosme, por que você não usa isso aqui como título da crônica? Birinite, catiripapo e borogodó? Eu tinha escolhido um outro título, que eu gostava também bastante. Pode revelar? Balacubaco, do Balacubaco. Do Balacubaco, opa! Uma palavra que ecoa, que podia ser, inclusive, adendada aqui, né? Pois é, também caberia aí. Birinite, catiripapo e borogodó, do Balacubaco. É, é verdade, boa sugestão. Fica para a próxima edição, você faz o seguinte, a próxima, quando você aumentar o número de páginas, eu vier até aqui, você já adenda. Excelente sugestão, Cláudia. E as minhas professoras falaram, Cosme, eu te digo mais, não só bote como título da crônica, como bote como título do livro. Porque tem sonoridade, tem uma proximidade com o leitor. É verdade que o título, assim como a capa, chama a atenção do leitor, né? Isso. E eu acredito, eu aposto muito nesse título, sabe, Cláudia? Então, ele veio daí. Ele veio... E as cores, você escolheu por quê? O amarelo, vermelho e o preto, assim, em predominância? Olha, eu achei... Teve haver cores quentes? Eu achei, assim, eu, o meu... Todas as minhas histórias, sabe, Cláudia? Elas falam de gente. Sim. Todas elas são de pessoas. Isso é uma coisa que eu aprendi no jornalismo, sabe, Cláudia? Às vezes, você faz uma reportagem, nossa, é uma reportagem difícil. Às vezes, uma matéria de economia, uma matéria de política. Enquanto você está nos gabinetes, enquanto você está com os técnicos, parece o assunto tão difícil. De repente, entra uma pessoa. E tudo se esclarece. Tudo fica mais fácil. Quando passa o cidadão comum... Então, eu vou te dar um exemplo. Agora, praticamente, todos os jornais e emissoras de TV fizeram matéria sobre esse dinheiro esquecido. Não sei quantos bilhões de reais que as pessoas têm direito a retirar. E todas as reportagens muito parecidas, claro, são do mesmo assunto. Começam com um técnico, com pessoas explicando que esse dinheiro vem lá do passado, do século não sei das quantas, e na época que a moeda era X ou Y. Até que entra uma pessoa que tem um dinheiro a receber. E quando essa pessoa entra e diz o quanto que ela vai receber, o que é que ela quer fazer, ou que não tem nada para receber e estava achando que ia ter, enfim, parece que a reportagem cresce. E isso é exatamente o que eu busquei no meu livro. Quer dizer assim, dar voz às pessoas, porque eu sei a força que o cidadão comum tem quando ele fala. Então, se você entra no metrô, se você entra num trem, você consegue ouvir aquele ambulante? Não só o que ele tem para vender, mas o que está por trás daquela mercadoria. Os boletos que ele tem que pagar, quantas crianças estão lá na casa dele esperando, por que ele se tornou um ambulante de trem? Isso não é assim. Cada pessoa é uma riqueza de história. Exatamente. Atrás daquele... Pode falar. Eu queria falar um pouquinho sobre a Paula Villanova, porque o Projeto A Capa foi dela, não é? Foi. Foi uma sugestão dela? Olha, a Paula e toda a equipe da Cotter... Que é a editora, a Cotter é a editora, só para o nosso espectador estar ambientado. Então, a Paula foi a ilustradora, a autora da capa, eu diria, está aqui acreditado a ela, e a Cotter é a editora que publica a obra. Sim, uma equipe muito boa, muito afinada, viu, Cláudia? Com o Claudici, com o Samuel e com a Paula. A gente conversou bastante sobre a capa. Eu estava te falando de ser histórias de pessoas, porque eu falei para eles, olha, eu gostaria de pessoas na capa. Mas, assim, a gente não pode identificar as pessoas, porque a gente não sabe quem são. Sim. Então, eles sugeriram fazer essas silhuetas, assim, um pouco dissimuladas, né? Um pouco desfocadas. Sim. Que sugerem pessoas, mas estão anônimas, né? Quer dizer, são realmente uma sugestão numa arte. Aliás, a outra capa também. Sim. Elas estão até mais próximas, né? Exatamente, Cláudia. E ela, e essa capa, ela parte de uma imagem real, né? Quer dizer, essas pessoas, é uma foto, se eu não me engano, da Avenida Paulista, com bastante gente na rua. E aí, eles foram, desfocaram, e depois botaram essas cores. Nós tínhamos conversado, por ser uma cor que chamasse a atenção, que despertasse o leitor. E nessa capa também, Cláudia, tem algo que me dá muito orgulho, me dá muita alegria mesmo, que é, na quarta capa, que é o verso, né? Do livro, tem uma homenagem do Caco Barcelos, meu querido amigo, parceiro de muitas reportagens. O Caco, então, fez esse texto da quarta capa, pra mim, de uma forma muito carinhosa, muito amorosa, e muito competente. O Caco escreve tão bem, né? Um dos nossos grandes repórteres. Você quer que eu leia? Quer que eu leia para o espectador? Ah, fica à vontade, eu acho bom. Acho que o leitor vai gostar. Aqui, você está com a obra aí, você quer ler? Não, eu leia você. Eu gosto mais da sua voz do que a da minha. Oh, meu Deus, obrigada. Vamos lá. Aqui mata-se a fome, sem olhar o prato do vizinho. Das calçadas se levantam mendigos, raquíticos, imploram moedas. No vai e vem ruidoso do comércio miúdo. Brechós, farmácias, lotéricas, chaveiros, uma infinidade de botecos. Tudo popular, de olho em quem tem pouco para gastar. Nestes tempos de sociedade dividida, esta obra, cuja leitura recomendo com veemência, se faz necessária por iluminar com leveza e otimismo episódios emocionantes de quem vive os extremos em seus extremos. Caco Barcelos. Olha! É, muito legal. Quer dizer, assim, para mim é uma honra ter a presença do Caco. Junto com o Caco estão no mesmo patamar, na mesma grandeza, um grande amigo, Álvaro Costa e Silva, carioquíssimo, conhecido aí como Marechal, que para mim, com todo respeito à patente, é o Alvinho, porque assim nos conhecemos na faculdade. Então, Álvaro Costa e Silva, para mim, é o Alvinho. E também a Rita Lizauskas, uma excelente jornalista, uma amiga do meu coração, que faz o prefácio. E é isso, né, Cláudia? Assim, eu já tenho 61 anos, a gente vai juntando o patrimônio verdadeiro, que são as amizades, né? Gente que está com você pela vida toda. E esses três jornalistas maravilhosos falaram, olha, Cosme, eu quero te ajudar. Quero te ajudar agora. Eu sei que o livro é importante para você. Eu sei que é um projeto seríssimo. É um filho para você isso aí. E olha que eles sabem o quanto eu amo as minhas duas filhas maravilhosas, a Luísa e a Lorena. Então, quando eles dizem que o livro é um filho, é porque eles estão me dizendo que é muitíssimo importante para mim. E querem me ajudar. Então, vamos lá, gente. Tem espaço para todo mundo. O livro, eu tenho certeza que cresceu muito com a participação desses três jornalistas maravilhosos. Ah, então essa coisa da escrita é um bem de família. Afinal de contas, a sua companheira, a Silvia Mello, é também escritora, né? Sim, a Silvia Mello é escritora, ela tem dois livros de ficção e tem também cinco livros da área dela. Que a Silvia é uma psicóloga junguiana, faz terapia, atende pessoas e ela usa um pouco dos estudos dela em vários livros voltados para a comunidade da psicologia clínica, né? Então, a Silvia é uma excelente leitura, além de tudo, me ajudou muito no livro, assim como minhas duas filhas maravilhosas, a Luísa e a Lorena. E te digo, Cláudia, sabe que eu lembro da minha avó, que foi uma pessoa importantíssima na minha vida, que inclusive está no livro, a minha avó gostava demais de escrever. e eu acho que se teve alguém na minha família que me estimulou a escrever e a ler, foi minha avó. Então, dedico também a minha avó, que tinha um nome muito comprido e um pouco complicado, então ela era chamada, de forma abreviada, de Lili. Então, a minha avó Lili também me ajudou muito e está aí junto com essas mulheres maravilhosas aí que estamos falando. E eu vou aproveitar esse momento de emoção para trazer essa emoção mesmo, que foi o que eu senti quando eu li a tua crônica Lanterninha, que eu senti na carne a agonia desse garçom. Queria que você contasse também sobre isso, antes da gente dizer onde encontrar o livro, qual é o seu Instagram, qual é o telefone. Porque é um garçom que... A gente começa a entender o sentimento do garçom a partir do seu olhar, da agonia que ele sente, do desespero que tem um cliente com um iPhone querendo carregar, uma criança saindo correndo, uma profusão de clientes, aquela confusão, e ele sendo demitido por causa de uma batata. É isso mesmo, Cláudia. Você captou bem, né? Que assim, é um desses profissionais que às vezes a gente não consegue dar importância que ele tem. Uma memória fundamental, uma gentileza, uma simpatia, quer dizer, o garçom que não tem esses atributos é um ex-garçom, né? E aí, nesse caso, a gente conta a história de uma grande injustiça que é feita. Porque as crônicas também, elas servem sim para divertir, para animar, para fazer a gente respirar, mas também fazem para a gente pensar, né? Pensar nas grandes injustiças, nas frustrações, nas tristezas. E essa pessoa é profundamente injustiçada. E ela conta tudo isso que ela passou naquele momento. Veja só, Cláudia. Ela sai da mesa. Ela recebeu um pedido ali na mesa de um bife com batatas, daquele jeito que a crônica conta. E ela tem que cruzar cinco passos até a cozinha. Naquela boquetinha que a gente vê onde o carçom, às vezes, ou botava escrito, ou manda pelo celular, ou grita lá para o cozinheiro, solta um filé com fritas e tal, papapá. Só que nesses cinco passos, Cláudia, acontecem tantas coisas entre a mesa e a cozinha. Naqueles pouquíssimos segundos. É tanta gente que cruza que a pessoa acaba esquecendo. Afinal, que batata era aquela? E quando a batata fica pronta, não foi exatamente do jeito que o freguês. tinha pedido. Isso cria uma grande confusão. Acaba causando uma reviravolta na vida dessa pessoa. Ela vai entrar em outro mundo, em outro mercado de trabalho, e lá ela vai ter uma surpresa daquelas estonteantes. Então, essa crônica lanterninha é um pouco isso. Mais uma vez, uma crônica em que se fala muito de gente. E eu acho que a força desse livro está nisso. Quer dizer, em dar protagonismo ao cidadão comum, ao garçom, ao ambulante, ao porteiro de um prédio, ao motorista de ônibus, a uma cobradora. A um morador de rua, varredor de calçada, petisco na padaria, casarão histórico. Quer dizer, a retratação desse mundo urbano mesmo. Exatamente, Cláudia. E a busca pelas histórias. Quer dizer, um morador de rua, ele tem uma história, ele não nasceu na rua. O que aconteceu? O que trouxe esse homem, ou essa mulher, ou essa família, existem famílias de rua, para a rua? Em que momento houve? Foi o quê? Foi uma decepção amorosa? Foi uma depressão? Foi um consumo de drogas? O que fez essa pessoa sair de uma vida considerada normal, com uma casa, com um teto, para morar na rua? Você vê o seu livro, você vê o seu livro assim também como um pouco de psicologia? Ou seja, a pessoa, quando ela está sentindo aquele tipo de emoção, ela se espelha no seu livro, ela aprende, consegue até melhorar e se modificar, reconhecendo aquela emoção, aquele sentimento no outro personagem, no caso? Olha, Cláudia, sendo totalmente transparente com você, eu nunca pensei nisso. Eu pensei apenas em contar as histórias, assim. Nunca pensei em que reação o leitor poderia ter. Eu penso apenas assim, isso pode surpreendê-lo. E se surpreender, já vale a pena para mim. Quer dizer, se o fez lembrar de algo, se voltou na memória, se projetou para o futuro, como um sonho de vida, já valeu muito para mim. Eu acho que essa identificação com o leitor, porque no fundo, Cláudia, o que um escritor quer é ser lido. Nada mais. Eu não tenho a menor ilusão de que eu vou ser um best-seller, de que eu vou ganhar dinheiro. Eu não tenho essa ilusão. mas eu tenho a ilusão de ser lido, de ter pessoas... Ah, mas você também usa isso para fazer uma recuperação, um reforço, uma recuperação moral de um amigo. Então, você aqui manda mensagens positivas, você usa a sua arte, o seu conhecimento, o seu background, tudo o que você é, esse gigante literário, esse cronista imenso, para mandar recados e para reforçar a vida de um amigo jornalista que foi injustiçado também. Sim, sim, sim. Eu conto sim, Cláudia. Isso é uma coisa que talvez o nosso espectador não tenha noção. O escritor tem um poder imenso e o cronista também. Quer dizer assim, a gente fala o que quer. Lógico. Então, você escreve aquilo que você quer. Eu te conto rapidinho uma história do Rubem Braga, que para muitos é o maior cronista brasileiro, talvez o maior cronista do mundo, que o Rubem Braga, quando ele começou, ele pediu tanto, mas tanto, mas tanto para trabalhar num jornal e o dono do jornal falou, olha, vai lá e a sua primeira cobertura vai ser uma feira de bichos. E ele foi fazer uma feira de bichos. Estavam vendendo passarinho, estavam vendendo cachorro, estavam vendendo gato. E ele foi fazer essa crônica. Desculpa, foi fazer essa reportagem. E ele foi. E quando ele volta para o jornal com aquelas anotações e os redatores falam, bom, então, menino, como é que foi? Ele tinha 18 anos. Senta aqui, me conta como foi e vamos escrever essa reportagem. Bom, e ele contou aquilo que ele tinha, entre aspas, apurado. E depois que o texto estava feito, o dono do jornal falou, e aí, como é que foi o garoto aí, o Rubem? Como é que ele se virou? E os redatores falaram, olha, como repórter, é um fracasso. Porque ele não falou dos bichos, ele não falou dos preços, ele não falou quantos bichos tinham, ele não falou a que horas a feira abre, a que horas a feira fecha. Ah, mas então ele falou do quê? Ele falou das pessoas que estavam lá, da emoção de uma criança quando ganhou o cachorrinho de presente, de um senhor que ficava subiando para o passarinho. Bom, então, a partir daquele momento, se estabeleceu o seguinte, um cronista fala do que ele quer. Ele não precisa se prender às informações. Então, o Rubem Braga foi nos mostrando isso e outros cronistas maravilhosos também. Então, o Brasil podia ter sido o campeão do mundo do futebol, mas se o Rubem Braga queria escrever sobre os passarinhos que estavam na varanda dele, ele ia escrever e os passarinhos ia formar uma crônica maravilhosa. Então, eu acho que isso é um bem maior do escritor. Quer dizer, assim, você pode escrever aquilo que você quer e isso faz um bem para a alma, Cláudia, maravilhoso. Mas eu quero ressalvar que no seu caso, o que você quer é muito bom. E eu queria também pedir para que você dissesse o seu Instagram e onde a gente encontra o seu livro. Bom, o meu livro já está nas livrarias aí, vou me arriscar a dizer, nas boas livrarias do ramo, aqui em São Paulo em várias, aí no Rio eu acredito também que já esteja. Mas tem site que a gente possa adquirir a obra? Tem o site da editora Cotter, que a Cotter aparece aqui no livro, né, aqui está aqui. Mostra aí pertinho isso aí, isso, coloca bem pertinho isso. então escreve Cotter, e você tem um Instagram, alguma coisa? Eu tenho, eu tenho um Instagram sim, o meu Instagram é Luiz Cosme Pinto, tem os underlines, né, separando. Luiz é com S, Luiz com S, Luiz Cosme Pinto. Com underlines entre um nome e outro. Exatamente. E inclusive, no Instagram, Cláudia, tem uma página chamada Crônicas do Cosme. Essa página é feita pelo meu sobrinho, num gesto de amor, resolveu me homenagear e me aproximar mais desse mundo digital. Qual o nome dele? É o Fábio. Parabéns, Fábio. Já somos... Fábio Pinto. Fábio Pinto, já somos fã. Então, o Fábio está abastecendo essa página com as minhas crônicas, porque, ô Cláudia, eu escrevi esse livro há dois anos, né, que é fruto do meu trabalho, do meu estudo, e depois desse livro, eu continuei escrevendo e eu escrevo praticamente todo dia. Eu escrevo crônicas que, como você disse, vão abastecer a revista Fórum, vão abastecer a revista Sol e também o Estadão Digital no blog do Fausto Macedo. Opa, então, podemos te ler no Estadão Digital no blog do Fausto Macedo também. Exatamente. E o meu subrinho, então, ele pega essas crônicas e coloca nessa página. Cosme, uma alegria imensa te entrevistar. Estamos te esperando com as próximas obras aqui, as suas crônicas do blog do Estadão e tudo mais na revista Fórum, na revista Sol e tudo mais que você produza, porque é muito leve, é muito bom. Então, eu recomendo a você, nosso espectador, Birinait, Catiripapos e Borogodó. Cosme, muito obrigada. Até o próximo programa e a você também o nosso agradecimento. Obrigado. Valeu. E aí Legenda Adriana Zanotto